Eu digo só Eu digo só Eu digo só Eu digo sim senhor Eu digo sim senhor Hoje em que eu digo Eu vou te dizer Que não quero ser mais uma De muitas mulheres Eu gosto do carinho E muita paixão Faz-me tudo com jeitinho Quando amigo não Gosto de homens carinhados Que lindos também Quando tu ficas ao meu lado Tu pode também Sempre dês muitos beijinhos Sempre a apartar Vais ver meu amorzinho E eu vou gostar Quando passas o meu brilho, eu digo só Eu vou pôr o que se liga, eu digo só Quando vejo que o teu amor, eu digo só Mas se pôr com o teu amor, eu digo sim, senhor Aí é toque Meu amor, tem cuidadinho, eu vou te dizer Eu não quero ser mais uma de muitas mulheres Ai, eu gosto de carinho e muita paixão Mas me dou louco, um jeitinho, eu não digo não Gosto de homens carinhados e lindos, não mais É só ficar-se ao teu lado, o forte também Se me deres muitos beijinhos, sem me apertar Tu vai ter meu amorzinho e eu vou gostar Quando passas do limite Eu digo só, ai amor quando te estigas Eu digo só, agora busco o teu amor Eu digo só, mas se pôr com o teu amor Eu digo sim, senhor, aí é toque Eu vou ter cuidadinho, eu vou te dizer Eu não quero ser mais uma de muitas mulheres Ai, eu gosto de carinho e muita paixão Mas me dou louco, um jeitinho, eu não digo não Gosto de homens carinhados e lindos, não mais É só ficar-se ao teu lado, o forte também Se me deres muitos beijinhos, sem me apertar Tu vai ter meu amorzinho e eu vou gostar Quando passas do limite Eu digo só, ai amor quando te estigas Eu digo só, agora busco o teu amor Eu digo só, mas se pôr com o teu amor Eu digo sim, senhor, aí é toque Quando passas do limite Eu digo só, ai amor quando te estigas Eu digo só, quando vejo com o teu amor Eu digo só, mas se pôr com o teu amor Eu digo só, mas se pôr com o teu amor Eu digo sim, senhor, aí é toque Pois se pôr com o teu amor Eu digo sim, senhor, aí é toque Eu digo sim, senhor, aí é toque Eu estava em casa, triste e sozinho Fui no bar da aldeia, tomar um colpinho Do dia um, dois e três e volendo O rei de cara, porque quando acordei Estava na cadeia do rádio Estava na cadeia do rádio Eu fico a ensinar Eu digo sim, senhor, aí é toque Mas quando dormeiro, não queria alcançar Nem queria acreditar Estava assim, eu mora minha Eu acho que eu dormi com a gostosa da vizinha Que sorte é minha Que sorte é minha Quando eu acordei estada na cama da vizinha Que sorte é minha Que sorte é minha Quando eu acordei estada na cama da vizinha Que sorte é minha Que sorte é minha Quando eu acordei estada na cama da vizinha Que sorte é minha Que sorte é minha Quando eu acordei estada na cama da vizinha Puxa Gostar na solidarca de que eu fui ver Mas estava habituado pelo menos o que eu fui fazer O bim era tão bom que me aqueceu mais Acordei noutra cama e o resto não entre mais Eu fiquei assustado pelo que me aconteceu Mas quando de repente de elas apareceram Nem queria acreditar que era assim uma rainha Eu acho que eu fico uma gostosa da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha Que sorte é minha, que sorte é minha Que sorte é minha, que sorte é minha Quando eu acordei estrada na cama da vizinha E não para, porque eu adoro dançar E vocês também Olha Uau, eu adoro dançar E as tores feitas de frão A mulherada a gritar Pensei num dia que não O universo é em qualquer lugar Mas hoje me vi com o que o que eu acordei Ai eu adoro bailar Não sou só de uma mulher Os clubes fio à festa Todas querem usar Acho que eu não vou apontar E convidido também Que tu queres se tornar Que tu queres se tornar bem Aí eu a carmaia elas E não me amasso nelas E não me amasso nelas E a barra que eu ando Diz-me ser tão verdade E não me juízo Aí eu a tiro na elas E não me amasso nelas 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 Aí eu adoro trezeiro Mas dois quilos de verão A mulherada a gritar Pensa não digas que não Todo um beijo Todo um beijo E qualquer legal E se for com juizinho E ele é mal Aí eu adoro bailar Não sou só de uma mulher Pois quando chego à festa Todas querem ser Mas com o beijo É louco dado E convidido também Que tu queres se tornar E não me amasso nelas E não me amasso nelas E não me amasso nelas Diz que me respeitar e não se és atrevido Nem eu agarro bem elas Não, senhor, como uma maçanela Tu achas que eu vou e tu crava a nós ou não Tu tens que se comportar e ter muito juízo Nem eu agarro bem elas Não, senhor, como uma maçanela Mas que eu vou e tu crava a nós Diz que me respeitar e não se és atrevido Nem eu agarro bem elas Não, senhor, como uma maçanela Mas que eu vou e tu crava a nós Tu tens que se comportar e não se és atrevido Nem eu agarro bem elas Nem eu agarro bem elas Não, senhor, como uma maçanela Não, senhor, como uma maçanela Mas que eu vou e tu crava a nós Tu tens que me respeitar e não se és atrevido E não para, porque agora Vem aí, é perfeita Tome, tome Usei só de carapim Estava sempre a pedir Para me pedir atenção Se há um dia que não lhe A era liga-me a morrer Mas estava já o meu coração Mas que só escutei É tão doce a ligar Minha nova enfermeira Ela é linda de morrer Só para eu a poder vir Fiz-a-fi, tenta-hi Diste à primeira tua mão É tão doce ? Porque ele está doente Vou logo sumällor Diste à primeira tua mão É tão doce ? Só para rir a colpe dele Diste que está quase ao morrer Diste à primeira tua mão É tão doce ? Só para rir a colpe dele Diste à primeira tua mão Ai, 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 olha que bozura de enfermeira Nossa senhora, é impossível Usa a bicicleta, sabe sempre pedir Para curar a sua dor Ai, que doida Quando eu lhe dou um beijo E no pé do outro beijo Só assim é que o fica melhor Mas que sabes que o bem É tão doce a milgana Minha nova enfermeira Ela é linda de morrer Só para eu a poder ver Fiz-o a bicicleta Esta enfermeira do amor É tão doce a doce Sempre que ele está doente Eu vou ao seu poder Esta enfermeira do amor É tão doce a doce Só para ir a casa dela Diz que está mais a correr Esta enfermeira do amor É tão doce a doce Sempre que ele está doente Eu vou ao seu poder Esta enfermeira do amor É tão doce a doce a doce Só para ir a casa dela Diz que está mais a correr É tão doce a 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 Porque ele está doente, ele logo se ocorre És teu primeiro, é teu amor É top, top, top Por ir a cadeira, diz que está com o teu boi É top, top É top És teu primeiro, é teu amor É top, top, top Porque ele está doente, ele logo se ocorre És teu primeiro, é teu amor É top, top, top Por ir a cadeira, diz que está com o teu boi Por ir És teu primeiro, é teu amor É mesmo top Muito bom